Bom, rapaziada, salve, salve, vim buscar nossa bichurona aí Vamos fazer a avaliação dela, eu nunca fiz a avaliação dela pra vocês, mano Tiger 1200 2022, Harley Explorer, tanque de 30 litros, certo? Tiger das novas, esquece a antiga, tá? Tem nada a ver com a outra Pra quem pensa que isso aqui é igual a Tiger antiga, não tem nada a ver, outro chassi Outra configuração, vamos abaixar a suspensão aqui pra eu poder... Ó, pra começar, já abaixa a suspensão, a outra não abaixava Vamos abaixar a suspensãozinha Pra gente poder puxar, é pesada Essa é a minha, né? Tiger 1200, vamos fazer um vídeo das motos que sofrem preconceito Porque essa moto sofre preconceito, rapaziada Todo mundo, tipo assim O público, o Big Tail, só compra a BMW, né, mano? O pessoal, tipo, é meio preconceituoso com essa moto aqui, que é uma Tiger 1200 Mas aqui é um foguetão, ó, o Bezolito aí com nós Veio fazer um mototaxi pra nós aí Pra gente trazer E estamos aqui, mano, essa moto é muito legal Essa moto é muito legal, os caras não calibram o pneu, hein? Ó, ela tem aviso Aviso do pneu aqui, ó Manutenção, vamos olhar Mano, a moto completíssima Vamos colocar no TPMS aqui pra nós ver É, aí, ó Tá com 190, depois eu vou parar no posto e dar uma calibradinha no pneu E é engraçado o que eles fizeram É, como é que fala? Vamos coisar aqui Será que passa? Grandona, né, mano? Não é CG Mas não desenrola, né, pai? Esqueça tudo Moto tem tudo Tem tudo, tem tudo Essa moto aqui Mano É treta, viu? Valeu É, mano Não tem corredor pra essas motos aqui Deixa eu tirar aqui do Do bagulho Os caras tiraram a roda Tiraram as duas rodas pra fazer balanceamento Esqueceram de calibrar, no mínimo É, aqui não passa, não Deixa quieto Aí, ó Vambora É, vi Vamos, vi Dá espaço pra nós aí, caralho Tá pra lá, porra Cadê o risolito? Mano Moto tem tudo Essa daqui É lá Regulares de suspensão Modos de pilotagem É Tem mais Aqui, né? Isso É A gente vai passar na BMW ali pra Pra gente dar uma olhada no as BMW E Toda cheia de tecnologia Kickshifter Eu tô usando a embreagem aqui, mas não precisa Mas é ligeirinha, né? Ela tendo sem os baús Ela fica mais Mais maleávelzinha Agora com os três baús cheia, fi Bagão peso da porra Mas aqui ela tá levinha Inclusive ela é mais leve do que as 1250, viu? Ela só não é mais leve do que as 1300 E é mais potente também O problema é que ela limita, né? É isso, cachorro do mangue Mano, é maior diferença do bagulho Sem os baús, sem peso Mano, sem garupa, mano É outra coisa, mano É outra fita Tá passando o riso no corredor Ah, igual a CG Quer dizer, não, né? Não dá, né? Não, também não A factorzinha desenrola Setinha desliga sozinha Mano, a motinha é completíssima Completíssima, mano E o pessoal Tipo, por aqui, por cima Mas sabe Não, você que sabe É porque aqui é proibido moto, né? Tá bom Mas se você quer, vamos Vamos embora Ah, tá Hum, entendi Eu pensava que aqui não saía Mas sai Que legal Gostei, hein? Aqui tem um radarzinho, né? De 50 Esse radar é aquele radar modernão lá Que ele pega antes e depois É, acelera ainda não, Isolito Tem que esperar tipo uns 100 metros assim, ó Pra poder acelerar Ah, Ranger Raptor Essa? É, ela mesmo Ó E aqui, ó O bagulho é forte, hein, tio? Ó O bagulho é forte Aí os caras balancearam Legal a roda, hein? Tô bom Tava peito pulando Agora não tá mais, não Ah Aqui é Tiger, rapaz Mano É uma moto muito boa Já tenho ela já faz dois anos Já viajei Já fui pro Chile Já fui É É Fui pra Atacama, né? No caso Fui uma vez também pra Argentina com ela É, tio Fui pra Atacama com ela É, de lá nós fomos para Santiago De Santiago nós fomos para É, Los Caracoles E voltamos, né? Pela Argentina Os caras tão querendo ir pro Chuaia agora Mas talvez eu não vá Porque eu tenho que resolver umas outras coisas Acho que não vai sobrar grana pra viajar Né? Não vamos ter grana para viajar Ajuda nós aí, amigão Tem como? Você vê Dá pra desenrolar no corredor com ela Ela é boa, mano É boa Só que ela é mais alta Do que Do que uma GS, entendeu? E aí, tipo Muita gente não gosta dela Porque ela é muito alta E aí a pessoa que tem uma estatura média baixa Não consegue pôr o pé no chão nela não, filho Esse é o problema Entendeu? E o problema também que ela limita 204 ela corta, né? Ela não vai mais Mas Só levar ela pro Viana E fazer o remato Desbloqueia Já era A minha não tá desbloqueada Porque tem uma garantia, né, mano? Mas assim que acabar a garantia dela Eu pretendo remapear Porque eu pretendo ficar Alguns anos com essa moto ainda Não pretendo trocar ela Eu não acho que compensa Ficar trocando de moto A não ser por causa de KM, né? Mas, mano Ah, é aqui Pode crer As novas aí, ó Mano, essa verde é a mais louca, viado Que é a... Como é que fala? É a Tramontana Peraí que a gente já volta Com o vídeo, tá? Agora eu vou te seguindo, então Não, melhor Faz o seu caminho Não, o meu é proibido O seu é proibido? Então eu queria aprender o proibido Mas aí, quando chegar perto da cadeia lá A gente vai sair pra lateral Pra passar assim o roubo Vai na frente, vai na frente E uma dica pra prender o proibido, então Daqui em diante Eu já vou olhando pra aquela pista Pra ver se eu vencer Tem a polícia E se tiver Já não dá pra ir Já não dá pra ir Agora se não tiver aqui E tiver na frente Eu seguro Tô vendo que eles vinha atrás E entrar ali É trinta segundos Pra eu retar a caçeta Rapidão Então vamos aí Isolito Veio cogitar uma BMW nova aí Pra próxima viagem, né? E vamos de marcha Essa moto é muito forte, rapaziada Vocês não estão ligados Vocês não têm noção De como essa moto é forte Ó, olha isso Ó, terceira Tá entendendo? O bagulho é muito forte, velho Tem que calibrar o pneu Mas deixa Outro dia não é calibra Vamos direto pra casa E esquentar também Ele apaga essa luz, né? Porque daí a pressão aumenta Mas é isso, família Mano É uma moto que o pessoal Da Big 3 Tinha que deixar de lado Um pouco O preconceito com ela, velho Mas sabe por que Que foi criado esse preconceito? Por causa da Tiger antiga Por quê? Porque a Tiger antiga A 1200 Aquela que parece com a 800 É um trambolhão Tá ligado? Pesada Manca Dá problema de cartão, né? Algumas o pessoal fala Já vi uns vídeos De algumas travando Cardano e tal Essa não Essa é outro projeto É totalmente diferente Você não vê ninguém Falando mal dessa moto Aliás, todo mundo que tem Fala bem da moto Entendeu? É outras ideias Vambora Vamos pelo proibidão Aqui não pode moto não Hein, família Mas Mas vai, né? Vai, né? Ó Vai, vai como? Vai daquele modelão Daquele jeito Então você tem que ficar ligeiro Assim, ó Porque aqui Os caras Os caras não estão esperando Vim É... Motoqueiro no corredor Porque aqui moto é proibido Então você tem que ir ligeiro E aqui Se os caras te derrubarem O errado é você Entendeu? Ó Ó o cara mudando de faixa Ó Tá vendo? É... É diferente É diferente Vem com a gente Mas é São Paulo, né, pai? São Paulo, mano Tem que andar ligeiro Tem que andar liso Que aqui é um rouba-rouba De moto desgraçado Infelizmente Não tem o que fazer Tem que andar No modo piloto de fuga ativado Enquanto você estiver Dentro da capital Ou nos arredores Aqui, né? Nos municípios vizinhos Que também é perigoso Tem que andar ligeiro A cidade mais rica do Brasil É a que mais tem ladrão também O contraste social aqui É muito grande, né, pai? Ah, tá Entendi Entendi Ah, pro radar não pegar, né? Eu pensava que esse radar Batia a foto de frente Mas não Ah Entendeu? Cachorro do mangue O bagulho é tão forte, mano Tipo assim Chega a ser desnecessário Tanto A moto ser tão potente, mano Mas ela não é pra andar na cidade, né? Ela é uma moto pra você andar Você precisa viajar, mano O que é pra viajar? É que é pra você pegar uma viagem Vai lá pro Chile Vai lá pro fim do mundo Os caras vão pros Estados Unidos Vai pra Alaska, né? Essa moto é pra isso Entendeu? Não é mão dos drac Ela fica com a roda Porque fica É bonito É da hora O cara comprando a deles Show de bola, velho É Mas É É uma Velhíssima motocicleta Muito boa Muito, muito boa mesmo De verdade De coração Agora aqui Canhão Canhãozão Canhãozão foguetão Tá ligado? Nossa Quando eu chegar aqui Começa a dar um medinho Sabe por quê? Tá sem anteninha Minha antena corta a pipa Quebrou Tá ligado, mano? E Osasco é a capital do pipa, mano É a capital do hot dog Das combas e dos pipa Aqui tem Aqui rola uns campeonatos de pipa Tem pipa Vixe Daqui pra Itapervife É só pipa Olha isso aqui Olha isso Vocês estão entendendo, meus parceiros? É muito forte, viado Cadê o risolido? O risolido está vindo lá atrás Que moto, meus parceiros? Que moto? Recomendo Tenho Não tenho intenção de desfazer Entendeu? Não quero trocar de moto Não é tipo assim Ah Tá na hora de trocar Tá na rada, mano Mas a moto é boa Essas motos aqui Se você não muer, filho Se você não muer ela Não acabar com ela É Foda que tipo assim Os caras moem no corte, né, mano? Mas se você não muer É motor pra 200, 300 mil km, filho Agora não acaba assim, não Ligeiro, bicho Ligeiro, ligeiro Sei lá Até de aranha Olha os pelos do meu bigode mesmo Meu bigode está muito grande Tem que fazer o bigode Mas está raio o bigode Montinha gostosa Tá no modo Tá no modo Road Pro Pra andar na cidade É melhor o outro modo O modo Road A suspensão fica um pouco Mais maciazinha Fica melhor Pra passar na buraqueira É melhor Mas vamos assim, né? Já estamos chegando em casa Vamos ficar mudando O modo de pilotagem agora Pra quê? E é isso, família Ótimo Ótimo motocicleta Recomendo Você que está afim De pegar uma BMW Depois fala Porra, só existe BMW Não Tem Triumph E a moto é boa Boa, boa Experiência de quem Mano, de quem já viajou Com a moto De quem já foi Pra Argentina Pro Chile Duas vezes Já fez umas viagens Pelo Brasil Com a moto Então eu sei do que eu estou falando Entendeu? E é isso Muito obrigado Você que assistiu Compartilhou Se inscreveu Deixou aquele like Bonitão Malvadão E até o próximo vídeo Meus parceiros Meus consagrados Tamo junto Mais um salvinho E é aquilo mesmo Tamo junto Até o próximo vídeo